Nós precisamos de sabedoria, de discernimento, nós precisamos de visão. Peça ao Senhor, nós temos orado para que Deus dê o seu povo e se posicione, guiado pelo Espírito, alinhado com Deus e faça a coisa certa. Cada tempo pede um posicionamento e quando você é guiado pelo Espírito, tem a ciência dos tempos, você tem a mente do Espírito, você sabe que tempo é aquele, você sabe o que deve fazer naquele momento você tem sido guiado pelo Espírito, sabe o que fazer, porque quem é guiado pelo Espírito, tem discernimento de Espírito, tem a ciência dos tempos, discerne os tempos e consequentemente a gente sabe o que fazer naquele tempo. Busque a Deus em primeiro lugar, busque-o de todo o seu coração, se aproxime do Senhor e Ele vai se aproximar de você. Confie em Deus, acontece o que for, confie em Deus. A CIDADE NO BRASIL